Eu tô aqui no meu ateliê de costura, né, que tá ficando lindo, maravilhoso, só que eu tenho que assistir um dos meus canais prediletos, olha lá, LNR, amo, já assisto há muito tempo, muito tempo mesmo, desde que começou o canal, eles são maravilhosos, gente, eu amo fazendas antigas, amo fazendas antigas, e eles são assim, é histórico o canal, você consegue aprender coisas, sem contar que eles são um casal maravilhoso e que eu amo. O Sr. Vergueiro, ele era um homem muito importante do Império e ao longo do vídeo a gente vai contando tudo pra vocês sobre ele. Exatamente, galera, é o seguinte, esse casarão, na verdade, é o segundo casarão da fazenda, porque o primeiro casarão que tinha na fazenda, a primeira sede que tinha nessa fazenda, devido a um grande surto de tuberculose, eles pegaram e queimaram a primeira sede, galera, eu nunca escutei isso. E corte na diagonal. Vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha arrumação aqui, essas malas cheias de retalho, os retalhos ali, ó, separados por cor, aqui também separado por cor, meus tapetinhos ali que eu já estou fazendo, já terminei, né, os retalhos todos eu coloquei nessas duas prateleiras, ali a nova fazendo o tapete dela e eu assistindo, aqui a minha máquina da minha bisa, a janela, né, porque senão ninguém aguenta o calor, né, aqui tem mais um tapete azul que eu já terminei, e aqui desse lado ficou as minhas coisas de, meus livros, as minhas coisas, né, é pequeno o meu quartinho, mas tá bem bonito, eu gostando muito. Bem bonito o meu tapete, agora eu vou varrer, limpar e deixar tudo em ordem, por aqui. Paty, eu esqueci de te mostrar esse, ó, você viu todos menos esse, esse lindão. Eu esqueci de mostrar esse, né, meus amores? Olha, é lindo, é bem fofo, ele não fica falhando não, tá, ele fica bem fofo, bem lindo. Tá pronto também, então são seis tapetes já que eu tenho. E mais esse aqui, ó, que eu fiz também, que eu coloquei aqui na porta, que é o que o Max tomou pra ele, né? Coloquei aqui na portinha. Tô fazendo meus tapetes, tô amando, tô viciada já, eu vou fazer mais, quero fazer bastante. Agora eu vou fazer aquele lá, ó, que a Nova tá ensinando, ó, aquele lá de tapete de setinha. Vou fazer. Aqui na minha casa tá ficando lindo, meus tapetes. Minha passadeira na frente das minhas plantas, que eu amo. Muito linda, artística. Aquele tapetinho na porta do ateliê. Meu lugar de costurar. Tá sujinho, que caiu, né? O retalho no chão, mas eu já vou limpar. Eu botei minha TV ali pra assistir tudo. Pra eu não perder as minhas aulinhas, né? Ficou assim, meu ateliêzinho. Pequeno, amigocigante, mas é gostosinho. Eu amei. E aqui tá meu moreio. Ah, e o meu diploma de confeitaria. Amo. Mãe, as mulheres são fracas. Mãe, as mulheres são fracas, mas as mães são fortes. Parabéns pelo seu dia, Maria Júlia. Viu só? Meus amorzinhos, meus filhos. Aqui tem meus filhos. A minha filha Bianca. Meus filhos, meus meninos e minhas meninas. Dois, quatro, cinco. Maravilhosos. O cartãozinho que o Júlio fez pra mim quando eu era bebê. Muito obrigada, meus amores, por assistir. Eu tô amando fazer pra vocês os vídeos, mostrando as coisas. E eu ainda nem comecei mexendo nas minhas plantas pra poder mostrar pra vocês. Mas, muito em breve, eu estarei fazendo isso também. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no meu canal. Deixa o seu joinha, tá? E compartilha esse vídeo pra que eu possa fazer mais conteúdo pra vocês, tá? Embora que eu amo fazer conteúdo pra vocês, né? Beijo no coração de cada um. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Boa noite.